Bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate de amor contigo Anda não me digas que não Só te quero aqui para mim Baila comigo, quero é por ti que eu chamo Da terra até ao céu vou cantar que te amo Baila comigo, quero é por ti que eu chamo Da terra até ao céu vou cantar que te amo Bate, bate o meu coração Bate, bate de amor contigo Anda não me digas que não Só te quero aqui para mim Baila comigo, quero é por ti que eu chamo Bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate de amor contigo Anda não me digas que não Bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração Bate, bate o meu coração